Como é que é pessoal? Estamos de volta do episódio 72 aqui do nosso save do Southampton. Já estamos então na data do jogo aqui com o Norwich. Vamos defrontar o Norwich. Norwich que se encontra em 13º. Nós estamos então em 6º lugar. Viemos de 2 empates. Uma vitória e 2 empates. Estes 2 empates, como a metido no título do último vídeo, Projeto Carlos Brito, que o Carlos Brito era conhecido pelo Rei dos Empates. É o recordista do número de empates no campeonato com o Rio Ave. Vamos então, pessoal, arrancar. Acho que estou a apostar mais ou menos na mesma equipa. Exatamente. Ah, tenho uma novidade. Um novo face pack. Como é que nós podemos ver? Billy Brown, ali todo pentidinho. Que espetacular. Também temos Ron Presland ali com o cabelinho todo a foda-se. E havia aqui um outro rigente. Tinha aqui um grande cabelinho. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Eu acho que é um destes aqui. Ah, acho que é o escocês. Exatamente. Pintidinho em cima. Gendejo em baixo. Meu Deus. 17 anos. Jesus Christ. Quase que era Jesus. Não, não é. Mas há aqui regentes que são um pouco portidos com Jesus. É verdade. Bem, vamos então avançar para a nossa partida. Usar a mesma mentalidade. O mesmo 11. Ah, o mesmo 11? Não, enganei-me. Saiu o delegadilho do 11. Peraí, eu acho que vou espirrar. Não, não vou. Dá para saber. Passou. Desculpem lá. Epá, até quando acontecem essas coisas vir o espirro. Isto é o rescaldo da constipação. Já está. Já estou muito melhor hoje. Já tenho às vezes assim uns pinguitos. Mas já estou muito melhor. Mas, o que é que aconteceu ali com o delegadilho? O delegadilho... Ah, está cansado. Exatamente. O delegadilho estava a 78%. E ficou de fora. E vai do Elund. Para o lugar dele. Aí está. Eles têm o Zaza lá na frente. O grande conhecido Zaza. Aí está. Vamos lá. Slatery! Fogo! Estava difícil quebrar o enguiço. De marcar golinhos, malta. Estava difícil. Mas já está. Cala-me, Slatery. Fiz bem, ele terá cruzamentos ao segundo posto. Levantar o mais possível a bola. Bem, Slatery. O nosso médio. Muito bem. O médio. O nosso médio centro. A fazer um bom golo. Muito bom golo. Aí está. Vamos lá. Com cá, minha equipe. Aí está. Jogo, mas joga para a target. E vão me desculpar. Mas eu vou ter que coisar. Anda, Rui. Anda, Rui. Pressão. Pressão. Já está. Já está, Rui Pedro. Desculpem lá. Já está, Rui Pedro. Oh, yeah. Rui Pedro. 2x0. É isto, equipa. É isto. Que mau atraso ali do Manny. Rui Pedro. A antecipar-se bem a guarda-redes. Vem. Isto costumava acontecer muito ao contrário. Vá lá. Ao menos acontece para nós. Nós também morcemos. Pô, aça. Já estamos a ganhar 2x0 no terreno do Noris. Vamos lá, equipa. Estamos muito a ver. Estamos muito a ver. E... Falta sobre o Mateus. Exatamente. O do Eikishi. Como é que está o Eikishi? Não está nada mal. Este aqui chega para aqueles técnicos. Tem os técnicos do Caraças. Lançamento ali do Santana. Olha o Tetas. Vai cruzar. E... Grande a corte. Espera aí que ainda não acabou. Aguenta, equipa. Aguenta, equipa. Não pode. Olha o Diacosta. Pois é. Eles tinham o Diacosta. Cruzamento. Corta, Mateus. Ainda não acabou o lance. Se pô, aça. É até marcar aí mesmo. Que falhão. Vamos só recuar ali um pouco a linha. Vamos jogar com a mentalidade normal. Recuar um bocadito. Vamos ver como é que a equipa reage. Aí está. A faltinha ali do Diacosta. Pá. É bizarro. Oh, oh, Sarato. Isto é vermelho. O Diacosta é vermelho. Bem. Calma, Cédric. Calma, Cédric. Bem. Mal. Pensei que ele ia meter ali para o homem de cima. Mas não. Calma, equipa. Calma, equipa. Fogo, que futebol está muito mal disputado. Bem, anda, anda, anda. Bem. Grande lançamento. Anda, Ruizinho. Anda, Ruizinho. Ixi. Era grande a golo. Tenho que ter cuidado de bater para o homem. Estou aqui lixado deste dedo. Eu tinha dito ontem a alguma malta que estou lixado deste dedo. Estou aqui com o dedo pisado. Mateus, que é a defesa do Ederson. Bem. Estamos em busca mesmo do golinho. Vai, vai, vai. Siásle. Pumba. Goló. Sleitri. 3-0. Bem, equipa. Parece que atinou com a Irina. Fogo. Após dois empates. Podemos muito bem ter ganho os jogos. Parece que a equipa encontrou o caminho da Irina. Muitos homens gostavam de encontrar o caminho da Irina. Fala por mim. Fala por mim. Bora lá. 3-0. Ah, vou dizer a equipa. Muito contente com a exibição. Entusiasmado. Entusiasmado. Bora lá. Aí está. Fux. Sleitri. Bem, anda, anda. Anda, bebe. Anda, bebe. Estamos a jogar top. Pessoal, o Elzin tem que estar próximo. Ah, não cheguei a falar, mas fiz um pedido à direcção do novo clube afiliado e a direcção deu uma opção de escolher o clube afiliado. Eu arrependo-me de não ter escolhido porque eu pedi ter escolhido um clube belga, mesmo assim todo fatela. Um clube belga para podermos enviar os jogadores para lá de empréstimo para obterem a licença de trabalho em dois anos. Foi estupidez minha. Para ficarem com a segunda nacionalidade. Não é para ter licença de trabalho. Rurururur. Rui Pedro. 4 a 0. Chotupane, 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 chotupane. Nós queremos chotupane. Bem, Cédric. Calma. Ai, Jesus. Se equipไu ganhar a bola, vai. Bumba. Pimba. Ah, isto estou contra o gajo deles. Que bomba do caralho. Bem, vamos fazer aqui umas alterações Epá, eu até tirava o Cedric Já, vou tirar o Cedric Vou dar descansozinho ao Cedric Ele precisa descansar Vamos perder ali no lado direito Algum piador ofensivo O que é normal Vamos ver o que acontece Aí está, Donnaruma Poder ter feito melhor, Donnaruma Poder ter feito melhor Bem, o Alkvist Calma a equipa, calma a equipa Não deixa, não deixa Bem, que sorte Que sorte Que a bola sobrou ali para o Diego E corta E zazá Ah, opa Dois cortes que dá para eles A equipa, vamos concentrar Vamos concentrar Não custa nada Concentrations Não custa nada Vamos lá Estamos a ganhar 4-1 Temos muito para respirar Por falar em respirar Vou dar aqui a respiração ao Cias Vou meter Rowan Presland O homem precisa mesmo de minutos de jogo Vamos lá Entrar ali o Preslandzinho Olha lá, Preslandas Ainda bem que eu tirei Olha, tinha acabado de levar amarelo E outro jogador que está a precisar de tempo de jogo Puta do nome Bumba Bem, calma a target Calma a target Isso Ah, era bem, era bem Vamos ter que ir cá Melhor o Presland ali A tentar fechar linhas E acaba E acaba 4-1 Que grande vitória Para começar o episódio Malta Que grande vitória E vão levar um entusiasmado Um entusiasmado para dentro Bem pessoal Foi aqui uma vitóriazinha Temos ali o Newcastle Vamos jogar contra o Newcastle a seguir A decisão do clube satélite Está prevista para dia 19 Ou seja Ficará revelado talvez este episódio Se conseguimos chegar ao jogo do Dortmund Ou ao primeiro jogo da picanha Acho que sim pessoal Já vemos Ou não Se calhar não pessoal Se calhar Norwich Newcastle E arrancamos talvez o episódio seguinte Quando não é muito tempo para processar Arrancamos o episódio seguinte Vou tentar Fazer também uma abordagem diferente aqui Ui o que é que se passa ali O que é que isto está assim Ah já percebi Porque é membro do jogo Bem Fizemos aqui uma Foi uma boa vitória Uma boa vitória mesmo Aqui com Norwich Qualidade para o Setúbal Bem Fizemos um jogo excepcional Naquela primeira parte Segunda parte baixamos um pouco o ritmo Acho que é normal Temos baixado um pouco o ritmo Desculpem lá pessoal Está sempre aqui isto A constipação está melhor Já me sinto bem Mas o nariz continua Tornilinha aberta O treinador de bordo do mundo foi despedido Como estava então a dizer Clube afiliado Aí está Estão a ver 19 de 2 Temos duas equipas na Holanda Né aqui de Ravscha Não sei se é boa ideia Espero que eles peguem um clube belga Era tão bom Um clube belga Era espetacular Quanto tempo é que eles precisam Para ter a nacionalidade holandesa Deixem-me só ver aqui uma coisa Ora Holanda Tinha aqui algum jogador Estou a ser estúpido De Ravscha Algum jogador Que não tenha a nacionalidade Ok Informação Nacionalidade Isto tem 5 anos Isto tem 5 anos E na Bélgica Estou a ir ao Standard Porque é que é talvez Mais fácil Que os Anovics Ele já é belga Fode L Também é 5 anos Já é 5 anos É 5 anos em todo lado E é A Bélgica já é 5 anos Malta Quem é que disse que era 2 anos A Bélgica é 5 anos Continuamente O 8 é 5 Acumulado continuamente Pois Aqui é acumulado É Já não é Já não é os 2 anos Por isso olha O que é que é que tive Temos um clube algo ou não Bem vamos esperar Que tenhamos um brasileiro Então um brasileiro Trazimos aqui os regentes brasileiros Pior não É que eles iam ser Extra comunitários Talvez não seja boa ideia Bem Pessoal Espero que estejam gostado da série Espero que estejam gostado da série Vamos jogar contra o Newcastle Já voltámos Já estamos então de volta Pessoal Após aquele trocadilha Então de não gostarem da série Estão gostar da série Não estão Eu sei que sim Bem Já estamos no dia do jogo Com o Newcastle Pessoal Vamos Defrontá-los Jogo fora Newcastle Encontra-se Em Oh 15º Estão para baixo Nós Estamos Um pontinho aqui Do Do 5º lugar Ainda tem Parei 42,53 11 pontos do título Já é um sonho Já é um sonho Um bocado Irreal Mas vamos ver Vamos ver Bem Vamos então avançar Ele deu o foco Balas paradas Não é ter a maturidade De controlar Vamos entrar No jogo Com as linhas mais subidas Tentar controlar o jogo E pronto E é isto Bora lá Vou dizer à equipa Vamos entrar em campo E dar uma recompensa aos adeptos Vou entrar mesmo Com palestra entusiasmada Bora lá E aí está Temos aqui o arranque Está a chover de caraças Aqui Brisa Granizo 3 graus Está a granizar aqui Pessoal Não aconselhem para Newcastle Graniza muito Lá em Newcastle O que eu quero é que graniza É bolas na baliza Dos gajos Isso é que é bom Vamos lá Vamos lá aqui Para granizar bolas Lá para dentro É lá Há 7 remates já Por não é que não há nada Não há lances Há remates mas não há lances Ganha Ganhavas a bola Olha o télio Olha o télio Ganda corta Vamos É nosso É nosso Anda Rui Pedro Anda o Ruizinho Calma Temporiza Temporiza bem Já está Bem Cedricas Meu Deus Que milagre Canto Cedric Não podias falhar ali Cedric Canto batido Ainda é nossa Ainda é nossa Bem Se asle Ai Era bem Era bem Calma 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 Equipa Calma Equipa Olha Xotopan Ale Bom Dizem Mesmo Assertivo Pedir Que a Atividade Vou usar Aqui Um tom Assertivo Para ver O que é que A equipa Faz Alto Aqui está Um lance Ganhar A bolinha Ganhar A bolinha Ui Ui Que isto é Perigoso E Gol De Eles Velho Oh Conta a corrente Do jogo Vamos lá Equipa Encorajar Vamos lá Equipa Vamos lá Isto não custa Nada Isto não custa Nada Eles não jogam Nidinha Nidinha Caraca Isto tem um Grande Abrique Isto está Talha ali Passar Era muito Difícil Vamos Equipa Antes do intervalo Vamos lá Equipa Antes do intervalo Nós conseguimos Fazer o Empate Vamos lá Cruzamento A sério Donnarumma A sério Donnarumma Fica parado Donnarumma Que é isto Já estava a ver o filme Eu posso Donnarumma Ah Vou ficar aqui E abre as pernas Ainda por cima Abra o caralho Das pernas Foda-se Donnarumma Estás-me a desapontar Vamos lá Equipa Vamos lá Equipa Pelo menos Fazer o 2-1 Antes do intervalo Vamos lá Isso Isso Venha Vem jogado Isso Rui Goló Vamos Vamos Pega a bola Pega a bolinha Vamos lá Rui Pedro Vamos lá Equipa Pouça Intervalo Mostrem-me algo Diferente Vamos lá Palestra agressiva Tem que ser Tem que ser Vamos lá Equipa Se tivesse 2-0 Entrava com a mentalidade De atacar Como está 2-1 Vou manter Indo ao controlar Vamos ver Se a equipa Consegue fazer o empate Cédric A ver o amarelo Ok E o Cédric Viu o amarelo E está todo panadito Também Vou aguentar Ali mais um bocadinho Não Cédric Está mesmo Todo panado Bem Vai ser Cédric Vai entrar Walkvist Lateral limitado Tem que ser E O duelo Onde é que está A fazer uma exibição Da vagina Vai entrar Delgadilho Bolas paradas Vou meter Um fiás Vamos lá Equipa Regresso Delgadilho Ali ao lado esquerdo Vamos lá Aí está Aí está a equipa Venha Anda Rui Pedro Vem Rui Pedro Vem Rui Pedro Uff Era grande golo Era grande golo Do Rui Pedro Grande arremate Para lá Equipa Pedir mais Agressivo Pedir mais Vamos lá Equipa Vamos lá Equipa Atacar Vamos lá Slater está todo roto E pá Eu tenho a equipa toda rota Slater e Fox Os gays do meio campo Olha que jogão Que os gays do meio campo Estão a fazer Eles estão a fazer Um jogo do cara Ansas Pá Vou arriscar tudo Perdido por 100 Perdido por 1000 Como diz o outro Luiz Henrique Vamos lá Vamos lá Equipa Vou ligar aqui O sobrecarregar Anda Caraças Pá Que sorte Meu Os alívios Deles Vão sempre ter Com eles É incrível Vem Vem Anda Rui Anda Rui Gol Rui Pedro Rui Vamos em grande empate Aqui no Newcastle Vamos lá Bebês Rui Pedro Muito bem Rui Pedro Muito bem Muito bem Sim senhora Vamos lá O gays a reclamar O sissoco Vamos lá Vamos lá Ruizinho Vamos lá Ruizinho Vou manter um central Na mesma Vou arriscar Vou arriscar Vamos lá Vamos lá Vamos arriscar Ali viu o amarelo É normal Sobrecarregar aqui No último minuto Ixa de Deus Que perigo Isto é daqueles Lanços de chouriço Memo Perigosos Ai Jesus Que linda defesa Dona Aruma Anda dona Anda dona Mete isso Pumba Chourição Isso Venha Adelgadilho Anda Anda Adelgadilho Anda Adelgadilho Cruza Venha Sleitri Anda Sleitri Penalti Luiz Oh Luiz Inventas aí Luiz Oh pá Sério Luiz Vais me inventar aí Olha Agora são eles Não deixa Fecha 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 a porta Bem Acaba 2-2 Oh pá Foda-se Lembra-me para estas estatísticas Meu 21 remates Isto deixa-me irritado Agressivos Estou longe Isto deixa-me irritado Meu Fax fez grande jogo 9.9 Fax nada Foi o Ciaslo 9.0 Clássio Ó pá 21 remates 14 no alvo Incrível 2 oportunidades 9 mil oportunidades Meu Deus Que massacre Que massacre Pessoal Para este episódio Agora para o fecho Eu tive aqui uma ideia Tive aqui uma ideia Pessoal Eu costumo-vos mostrar Os meus jogadores O desenvolvimento Não é Eu vou fazer uma outra coisa Vamos ver As promessas Que estão nos outros clubes Vamos ali aos nossos relatórios Eu vou-vos mostrar Talvez os jogadores Que eu acho mais promissores Ou que tenham assim Mais potencial Para vir para nós E quero ouvir a vossa opinião Pessoal A dizer É pá Acho que devias tentar trazer O Manoel José Devias tentar trazer O Jaquimaria Vamos lá Vocês já vão perceber Vamos aqui então Observações Temos aqui o Melegoni Que é muito conhecido É do Baerna Está emprestado Oh Brembas Brembas Mas este é muito conhecido Este é um álbum Podemos dizer Irrealista Ele queria vir Eu sei 19 anos Temos 9 dias Para assinar com ele Não Ele já vai fazer 20 anos O Melegoni Acho que está fora de questão Temos aqui este Sidney Médio Centro Este que já é muito bom O problema é que não tem a licença Ah Eu não quero assinar Ele não quer assinar O Sidney Ok Eu acho que eu tentei assinar Ele não queria assinar Olha o Dozel Temos o Dozel também 19 anos Vai fazer em meio Pá O Dozel Não é aquele jogador Que me agrada muito Mas Pá Mas não é mau Não é mau Médio Centro Não é mau Teddy Arnode Arnode Punta de lança Ah Por dar umas colisões Fica já aqui descartado Acho que até tem mais uma ficha Quem é este gajo Dominique Eckhart Extremo esquerdo 18 anos Acham que vale a pena Ele não é determinado Tinha que ser tuturado Acham que vale a pena Dominique Eckhart Tinha que ser ali tuturadinho São a pressão assim estes jogadores Ora Estou a vir na Avisoa Agora Ah O que é isto? Meu Deus O que é este Brinquinhos Guarda redes Problema com lesões Apá Fora de questão O Lima Temos aqui o Lima Defesa esquerda É lá É lá Caralho O que é que o homem fez ali Olha Tem o cabelo O cabelo Foi cortado E agora está ali Deve estar preso aqui ao pescoço Não sou caraças Incapacidade de jogar Aérea Este Lima Tanto jogador Com potencial Malta Fogo Olha Gonzalo Maroni De Juventus Está de Juventus Está com uma virosa 7 dias Problema com lesões Não vale a pena Fabio Lopes Acham que vale a pena Trazer o português Ele acabou de renovar Cláudio de rescisão Com 30 milhões Agora Que eu estive a vê-lo Ele está na nossa listinha Depois temos Karsten Bergman Extremo esquerdo Será que vale a pena Trazer este extremo esquerdo Dificuldade de ver Novo país Tem aqui alguns contras Tinha que ser tuturado O que é que acham Trazer este Karsten Bergman 17 aninhos Deia ser formado No clube ainda Têm um E a vossa opinião Ruslan Caravaive Guarda Redes Olha lá Cabelinho Cabelinho bonito Do cara É muito profissional Ele é profissional Neste caso Steven Durst Acho que já não vale a pena Uma expressão facial Eu meti Meti um novo face Como podem ver Agora vamos encontrar Assim muitas pérolas O Saidi Do Porto Está emprestado Pelo Porto ao Betis Como podem ver Extremo direito Tecnicamente O gajo é jeitozinho O problema é Fisicamente O gajo não é muito rápido Depois temos Facundo E lá Será que vale a pena Trazer aqui O cabelinho azul Está a dizer que falharia A licença de trabalho Mas agora Gosto do gajo O gajo é resoluto O que é que me dizem Tem 19 anos Faz anos em Abril Ainda podemos assinar Com ele Tentar assinar O que é que me dizem Aqui Facundo E lá Também temos Pedrago Peritos Se fez a direito Não é assim tão bom Pode ir ver aqui O relatório dele Não é profissional Como podem ver ali Tinha que ser tuturado Mário Traxler Ponta de lança Ah este foi o gajo Que assinou Não quis vir para nós Bom se este está fora de questão Porque este não quis vir para nós Ele ali ainda estava no No clube dele Que era o Rápido Viena Está no Rápido Viena Então agora digo Mas não Rápido Viena Temos aqui Deixem-me ver aqui Com capacidade atual O que é que temos Já era o Melegoni Leni Valier Defesa esquerda Acham que vale a pena Pessoal Defesa esquerda Um bocado de carota O que é que me dizem Isto aqui é o potencial De evolução Não quer dizer Que ele não evolua mais Mas eu gosto De uma boa ficha É um lateral Exatamente Emanuel Sani Defesa esquerda Do Dalásio Também um Rijanezinho Este queijo é muito bom Este queijo é muito bom mesmo Ambicioso Talvez tinha que ser tuturado O que é que me dizem Deste defesa esquerda Vai ser gentil Victor Defesa direita do Cruzeiro Não é Rijane Está lusinado Não Este acho que não vale a pena Porque ele já tem 19 anos Mas digam aí a vossa opinião Obviamente Armando o Bispo Este é o Armando o Bispo Não é Rijane Eu pensei que era Rijane Mas não é Não é muito profissional Mas isto também tutura Defesa central Depois temos Aqui temos Muita jogador Ian Jones Acham que vale a pena Trazer este Ian Jones É do Brighton Pouco cheio de alusões Não é muito terminado É um extremo Isto está aqui Muita coisa Pessoal Isto está aqui Muita coisa Neil Ennis Ponta de lança Do Everton Será que vale a pena? Nós temos Muitos jogadores Máquinas No nosso Na nossa Na nossa equipa Também é verdade Nosso show 21 Estão recheados De jogadores Com muita potencial Como podemos ver aqui Muito potencial Aqui Nos nossos show 21 Estava a ver Aqui era Quem é que era? Era ali o Emaneca Ucha Gosto deste gajo Eu gosto deste gajo Ponta de lança É do Chelsea É do Chelsea É muito fodido Trazer do Chelsea James McAllister Liverpool Extremo esquerdo O que é que me dizem? Liverpool deve ficar E vindo um jogador James McAllister O que é que me dizem? Pessoal Digam assim o nome Quando virem É pá Devia estar Devia estar atento Ao McAllister Ou não sei o que E não sei o que mais Era fixe Pessoal Era fixe Também Eu gosto Pessoal Eu gosto de contratar Muitos jovens Mas é sempre Às vezes fixe Ouvir a vossa opinião O vosso feedback É como eu faço Por exemplo Quando estou a fazer A live no Twitch Com o save do Braga Eu também é igual Pessoal Eu peço-vos opinião Falo algumas vezes Acham que devo Trazer o gajo Acham que devo Vender o gajo E Pá Gosto Às vezes uma pessoa Tem dúvidas Ninguém sabe O FM a 100% Ninguém sabe Ou ninguém consegue Fazer uma leitura De um jogador a 100% Às vezes eu Fico com algumas dúvidas Às vezes A analisar um jogador Será que vale a pena Trazer ele Por exemplo Este ponta-de-lança Resoluto 19 anos Faz anos em setembro Pediu para sair Não dizem o valor dele Poucos sete bola de lesões Eu fico assim O gajo não tem Assim uma ficha muito má Mas olha Falha ali a concentração Mas tem um bom sem bola Técnicos MME MME Craneiro MME Fica assim Às vezes Assim umas dúvidas Olha Este Andy Travers Este Andy Travers Pá Médio defensivo Médio recuperador de bolas Apá Eu não acho nada mal O que é que me dizem É um gajo Que é do West Ham Ó Pá Não me acho nada mal Eu gosto de ouvir o vosso feedback Pessoal Deixa eu ver se tem aqui mais algum Olha Este Corozzi Este Corozzi Eu estou muito no olho dele Este Corozzi Já estou no olho nele Há muito muito tempo Ben Corozzi Digam aí a vossa opinião Vestes tem uns mil textos Muito bons Olha o Diogo Dalot ali Diogo Dalot é propensas a lesões Ele está no Porto ainda Mas olha Não é nada propensas a lesões Ó Já não é O que é que me dizem Diogo Dalot Tenho que trazê-lo no próximo mês Faz anos em Março Diogo Dalot Defesa Direito Pode ser que tenha Pode ser que não dê Cristiano Capone Ele é de quem? É do Atalanta Leonardo Ricciuti Quase que era Leonardo Ricciado Defesa Não Extremo Direito Não é malzinho Profissional Aquilo é resoluto Não é Não é profissional Contraminação dos 8 Isto é muito bom Isto é muito bom O que é que me dizem aqui? Pessoal É muita jogadora Sinan Kaya Este não é Rigen Ai é Rigen Ui Sinan Kaya Então há um Rigen também Há muitos Rigenes Deste Sinan Kaya Eu tinha ideia Que este gajo não era Rigen Mas parece que ser Pá Tem muitos contras Isso é uma verdade Mas diz que pode justificar O seu desenvolvimento O que é que me dizem Deste Sinan Kaya O gajo parece ter Uma ficha jitlinha Hum Primeira vez que vejo Este gajo Sinan Kaya Ah Joan Joken Decemido Extremo direito Olá Não é malzito Tem ali um pouco Falha ali um pouco Olha Valor fixo Deve ser a cláusula Não é Exatamente Cláusula de rescisão Valor fixo É Pessoal Acho que vou ficar por aqui Na amostra aqui Dos jogadores É pá É muito jogador Como podem ver Pessoal Muito jogador É uma barata Temos aqui Barata Do celta Ei caralho O homem quase que não vi a bola Tá ali Tá assim Foda Tá quase com o cabrinho Então vou tirar aqui Uma fotozinha Olha a fotozinha Assim E pá Vamos estar aqui à malta Jesus Que puta de cabelo Bem pessoal Espero que tenham Espero que tenham gostado do episódio Espero que tenham gostado da série Pessoal Vemos então o próximo episódio Com o jogo Do Dortmund Regressa então A picanha Pessoal Picaninha Aqui no próximo episódio Mais uma vez Espero que tenham gostado Portem-se bem E fui E fui Tchau 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 Tchau